Está com a palavra, por 15 minutos, a deputada Paula Belmonte. Bom dia a todos, bom dia, seu Elton, que Deus nos abençoe, abençoe o nosso país, abençoe esse momento. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, nessa fala, e dizer que eu estou muito feliz hoje, porque hoje nós conseguimos aprovar um requerimento importante para todo brasileiro, que é a infiltrada Ana Priscila. Nós conseguimos aprovar a quebra de sigilo telemático e telefônico dela. Então, nós, essa CPI, vai saber quem era Ana Priscila e como, o que aconteceu e com quem que ela estava falando, missão dada, missão cumprida. Então, esse é um recado para todos os brasileiros. E aí, aproveito essa oportunidade, que eu acabei de falar de infiltrados, no início da sua fala, o senhor disse que tem imagem de infiltrados. O senhor tem possibilidade, é verdade isso que o senhor está falando? Sim. E o senhor tem possibilidade, nós vamos fazer um requerimento aqui, dessa CPI, presidente, porque é importante essa fala. É importante que nós tenhamos aqui esse conhecimento, se o senhor puder disponibilizar essas imagens aqui para todos nós, para que a gente possa trazer clareza. Eu sou uma deputada aqui, que eu acredito na democracia. E o princípio da democracia é você poder falar, você poder mudar de opinião, poder mudar de aspecto político. Porque esse é o princípio da democracia. O princípio da democracia é que cada cidadão e cada cidadã possa se expressar e ter a liberdade de expressar. Eu, particularmente, eu não sou da esquerda, mas eu respeito. Agora, tem coisas aqui que são faladas, que foi, como dito aqui, uma palavra que até me chamou a atenção, perplexo. Eu é que estou perplexa com as coisas que eu estou ouvindo aqui. Eu que estou perplexa com a atitude de alguns parlamentares que eu considero, inclusive, sérios, mas que estão aqui, que nem conhecem esse presidente da república, porque o presidente da república ignora os seus pares, estão aqui colocando a sua credibilidade em jogo, em jogo, para defender um ex-condenado. E eu ouvi aqui de um parlamentar agora falando a seguinte frase, agora acabou a prática da corrupção. Nós temos agora um governo Lula. É uma brincadeira. É uma brincadeira, é um deboche, é uma falta de responsabilidade com o povo brasileiro. O presidente Lula é um ex-condenado por práticas de corrupção. E eu estou dizendo isso porque eu fui uma das vice-presidentes da CPI do BNDES e eu vi. Eu estive com Antônio Palocci, Guido Mantega, o marido da Gleice Hoffman, o ex-marido. Todos eles falaram literalmente para todos os parlamentares que estavam lá presentes como funcionava o esquema e como foi desviado bilhões de reais de nós brasileiros. Então, chegar aqui nessa CPI e tentar enganar o povo, que a gente possa ter consciência que cada um aqui representa uma esperança para a população. mas nós não podemos fazer e carregar o povo com falta, com mentira. Não é nem com falácia, não é mentira. Nós temos um ex-presidente que é ex-condenado, sim, que é presidente. E aí é um ponto importante aqui que eu também quero trazer, seu Elton, deputado Chico, deputado Hermeto, deputado Daniel, deputado Tiago Manzoni e a todos os parlamentares que estavam aqui. Eu sou mãe de seis filhos, eu entrei na política porque eu perdi um filho e eu sei a dor da perda de uma mãe, eu sei quantas mães perdem seus filhos para tráfico, para criminalidade. E nós não podemos brincar com a exploração sexual e pedofilia que acontece nesse país. E isso não estará em jogo, porque aqui eu serei uma voz atuante em defesa das nossas crianças. Qualquer um, qualquer um que seja presidente da República, presidente do STF, quem for, terá a minha voz ativa em proteção das nossas crianças. Nós não podemos relativizar a proteção das nossas crianças e adolescentes. Essa questão é uma questão sagrada e que deveria ser sagrada para todos. Não podemos relativizar isso. E que infelizmente, infelizmente, acontece muito. E vou dizer mais, deputado Chico. Hoje nós temos um número imenso de pessoas que estão morando na rua. Esse pai dos pobres, cada vez mais está deixando as pessoas mais pobres. Estão deixando as crianças nas ruas e as coisas. E hoje nós recebemos uma denúncia que muitas mães e pais ou famílias estão deixando os seus filhos saírem. Crianças. Crianças para morar com outras pessoas, sabendo fazer o quê? E deixando a nossa situação. Olha a vulnerabilidade econômica que traz. Então é muito sério. Eu não admito, eu não admito, eu falo eu não admito, eu sou cidadã, eu sou mãe, eu sou parlamentar. Não é possível nós admitirmos um discurso aqui relativizando a exploração sexual e a pedofilia. Não podemos aceitar a sexualização da criança, nós não podemos aceitar. Um outro ponto que eu quero aqui trazer é um outro ponto da liberdade de expressão. Eu fui uma parlamentar que desde o primeiro momento, eu disse que a liberdade de expressão ela tem que ser preservada, a imprensa que está aqui ela tem que ser preservada e defendida. Mas isso não é salvo conduto para ninguém, nem para o senhor, nem para ninguém, para que a gente possa ter qualquer tipo de conduta que possa deixar alguma insegurança na nossa democracia. Então se o senhor, eu quero colocar aqui o meu respeito ao seu posicionamento cidadão, mas se o senhor foi uma pessoa que fez parte de um esquema que poderia trazer prejuízo sim para a nossa sociedade, inclusive com a vida, e o senhor tem que pagar. O senhor e quem quer que seja. Mas, e eu tenho certeza que essa reflexão está sendo feita. Agora eu quero também coerência desses parlamentares, porque para o senhor estar vindo aqui, o senhor foi, o requerimento foi votado e todos nós votamos a favor da sua vinda aqui. Agora, o jornalista não, o fotógrafo não pode. E ele ainda por cima era uma pessoa que trabalha numa agência e ele curtiu postagem do Lula, ele fez comentário e que ele tem toda a liberdade para fazer. Eu quero deixar isso claro. A liberdade dele para fazer é dele e de todos. Eu defendo a liberdade, mesmo que eu não concorde. Agora, o que nós estamos falando aqui é dois pesos, duas medidas, como disse o deputado Daniel aqui agora, mas a parcialidade. E aí, deputado Chico, eu quero fazer assim uma opendoração com o senhor, que eu vejo que o senhor tem o respeito de todos nós parlamentares, até pela sua história, pela sua história aqui de militância e tudo, e do qual o senhor sabe as nossas divergências, mas também sabe e reconhece o meu respeito. que o senhor procure até para a saúde do senhor, porque o senhor não pode carregar esse peso de ter que defender um governo que tem, sim, suas falhas. Eu vejo que cada vez que a gente critica aqui, o senhor, coitado, eu fico até preocupada com a saúde do senhor. Hoje nós tivemos aí um parlamentar que teve que ir para o hospital. Então, assim, cuidado, por quê? Porque a gente defende até um porta-momento. Porque nós estamos falando aqui de enganação. Que ele faça um bom governo? Tomara que faça. Agora, dizer que ele não é corrupto, dizer que não teve nada, que acabou, mudou, não está certo, não está certo, não está certo, querer mudar a fala. Uma fala de uma pessoa vale, a outra fala do general não vale. E ele falou aqui, junto com o comandante, com o coronel, dizendo que não tinha droga, não encontraram arma. Foi isso que foi falado. E o documento que o senhor se refere, é um documento que fala que é um documento padrão, quando tem um show, tem esse mesmo documento dizendo da potencialidade de tráfico de drogas, de não sei o quê, foi isso. Então, a gente pode realmente, a gente tem que colocar os pesos que as pessoas que fizeram errado, que elas possam pagar. Agora, falar que não está tendo tortura, uma senhora, eu fui lá, senhora mais de 70 anos presa, e agora sendo condenada da forma que está sendo. Meu Deus, eu sempre digo, a corrupção mata. A corrupção mata. A corrupção tira a oportunidade de uma criança poder sonhar. Hoje, no Brasil, nós não temos ainda uma escola integral, uma escola que tenha proteção para as nossas crianças. E a gente ficar defendendo aqui, corrupto, e falando que é relativizada à exploração sexual, pedofilia, não aceito. Não aceito. Eu, como deputada federal, na legislatura passada, eu fui presidente da comissão da primeira infância, eu sei o que acontece. Existem pais que, infelizmente, vendem a imagem de uma criança para ter dinheiro. É um mercado de mais de 4 bilhões de dólares circulando no Brasil. Esse parlamento tem uma responsabilidade no que fala e no que expõe. Porque defender uma categoria é fácil e eu defendo também. Os professores são realmente importantes para a nossa sociedade. Agora, não vamos relativizar. Não vamos relativizar algo seríssimo. Que, infelizmente, acontece. E com a sexualização das nossas crianças, muitas das vezes, a menosprezar o feminino. Eu, como mulher, eu vejo muitas vezes mulheres não se dando valor. Porque o corpo é meu. Mas o valor que eu dou no meu corpo é muito importante. e banalizando, banalizando esse corpo sagrado que Deus me deu para ter oportunidade de gerar. E isso trazendo uma sexualização para as mulheres e hoje cada vez mais aumentando os crimes de feminicídio. Nós, mulheres, temos que entender a importância que nós temos. E a situação que está acontecendo no nosso Brasil. Então, eu quero, assim, dizer para o senhor, seu Wellington, que, da mesma maneira que eu não tenho defesa de nomes, se o senhor teve essa participação, que o senhor pague, que o senhor possa também ter o direito de fazer a sua defesa. Agora, que os parlamentares aqui, eles tenham responsabilidade para que eles não possam enganar a população e trazer algo que não tem nada a ver com essa CPI. Mas aqui eu não me calo na defesa das nossas crianças e adolescentes. Criança é criança. Criança é criança. E essa criança nós vamos defender até a minha vida acabar. E espero que dure muito tempo. muito grata, que Deus abençoe e abençoe essa CPI. As pessoas que estão assistindo a gente aí...